Está começando mais um vídeo aqui no canal e antes de parar o vídeo já deixa o seu like, comenta Ativa o sininho das notificações para receber todos os meus vídeos e não me pare de deixar o vídeo também E é isso, bora para o vídeo Hoje eu vou gravar algumas coisas, não sei exatamente o que eu vou gravar Mas o que eu vou fazendo eu vou mostrando a vocês, tá? E agora eu vou dar banho em Diego, vou mostrar aqui como eu estou fazendo Vocês já sabem como é que eu preparo, como eu faço, mas vou mostrar de novo aqui Ele está aqui, ó Né, mamãe? Né, mamãe? Oi, Vida, está chupando o dedo? Está chupando o dedo, Vida? Sim, Vida, está chupando o dedinho, mamãe? E eu vou mostrar a tela, ele vai aprender a chupar o dedo agora Vou deixar a fralda aqui, que é para trocar da chupeta Pentei a escovinha, porque o pente eu divido, aí depois eu baixo com a escovinha, porque o cabelo é fino demais A pomada, essa pomada aqui que eu gosto muito, ó, só uso dela Então, ainda dá chupinha da Baruel Colônia, eu uso essa daqui, da Johnson Sempre usa essa Pra gente não comprar da fora, que eu gosto também, pra usar E o tal, que eu uso na dobrinha dele, pra não assar E a fralda A fralda eu estou... Ei! Eu estou experimentando essa daqui, que é da Babysack Tá? Por enquanto Ela está funcionando super bem, eu gostei Tá? Ela segurou o xixi a noite todinha Que ele dorme, aí eu também estou dormindo a noite toda Só aí Não fica fazendo nem ela segura E o bebê não fica molhado E por último aqui, a toalha dele Porque eu comprei essa outra Porque a dele já estava ficando pequena, aquela de capuz, sabe? E é ruim pra toalha pequena, pra ficar bebê Então eu sempre abro ela, pra quando vir com ele do banho Já colocar aqui em cima Aí já abri a toalha aqui, tá vendo? Aí eu prendo ela aqui, pra quando eu botar ele não puxar pro rosto Enquanto eu traco ele Tá? Aí ele fica assim Aí quando eu deito ele, eu jogo essa parte aqui pra cima Tá? Agora eu vou dar o banho nele e mostrar pra vocês Tá pronto, mamãe? Vai, mimi, agora vai tomar a mamadeira e dormir, né? Ih, que cueca mais linda, mamãe Que vovô deu Que vovó mais vovô deu, não vou? Eu banho nele, agora eu vou dar a mamadeira e colocar ele pra dormir Tá? Vou aqui pro meu quarto agora Porque eu já tenho a mamadeira dele, tá aqui Pronto, tá E... Opa Vou terminar da mamadeira dele e já volto Com vocês Porque as portas ainda tá fechadas aqui em casa Mas eu vou lá na vó dele agora Eu já fui, mas vou lá de novo Pra ver se ele enfada, pra eu poder arrumar a casa Vou lá Então, gente, já são um pouquinho da tarde Agora eu vou separar umas roupas aqui pra dobrar Aí, quando eu terminar, eu volto com vocês Tá? Só vim encerrar o vídeo por aqui Espero que tenham gostado Já deixa o seu like Comenta e não esqueça de ativar O sininho das notificações Para receber todos os meus vídeos E não esqueça de me seguir nas minhas redes sociais Que está passando aqui E está na descrição Até o próximo vídeo, se Deus quiser E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto